Na sola da bota e na palma da mão, aplaudindo nosso Bauru Basquete, gente, que fez bonito, né? Mas arrasou demais. Não deu? Não deu. Mas fez lindo mesmo, viu? Nas quartas de final do Campeonato Paulista, ontem em Franca, o Dragão se despediu da competição, mas de cabeça erguida, viu? Ginásio Pedrocão em Franca, o Ala David Jackson e o Pivô Márcio fizeram diferença, viu, para o time da casa, que chegou a dominar o jogo no começo. Ao fim do primeiro quarto, o placar apontava 25 a 16 para o Franca. O Dragão melhorou e chegou a virar o placar no segundo quarto. É, deu troco, viu, gente? Alex Garcia marcou oito pontos consecutivos e mandou a recuperação. Fim do primeiro tempo, 42 versus 33 para Bauru. Bauru dominou aí o segundo tempo, foi lindo, hein? Quem acompanhou, hein? Vibrou demais. Franca, gente, mostrou, né, que é forte mesmo e é mesmo, é campeão mundial. E aí foi encostando, encostando até passar à frente de novo no fim do terceiro quarto, 58 a 55. E aí na última parte do jogo, ânimos acirradíssimos, estava pau a pau ali, gente. Os francanos administraram essa vantagem e até chegar a aumentar um pouquinho essa diferença. Então, no fim, placar aí de sete pontos de diferença, 77 a 70. Fim da linha para o nosso Bauru Basquete no Paulistão. Agora, qual que é o foco, gente? O foco do Dragão passa a ser a estreia no NBB, o novo Basquete Brasil. Bauru entra em quadro agora no próximo dia 24. Tem uns dias aí para pensar, para ajustar o que tiver que ser ajustado. Dia 24 contra o São Paulo na panela de pressão. Vai com tudo, Dragão, nosso coração é seu, viu? E as finais do Paulistão, gente, vão ser disputadas, portanto, entre Franca, Paulistano, Corinthians e São Paulo em sede única, tá? O local e também as datas dos jogos ainda não foram divulgados pela Federação Paulista de Basquete. Tá aí para você, então, completinha essa notícia. E agora, meu povo, agora chegou a hora do nosso parceiro Casas Bahia dar a notícia por aqui. Casas Bahia, você já sabe, eu já sei e o gerente Lennon também já sabe, certo? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui. Já sabe, Casas Bahia é o quê? É a indicação total a você. Com certeza, gente. E dedicação total a você é também o aniversário Casas Bahia. Tá de parabéns, hein? E se tem aniversário, tem o quê, Lennon? Tem muita oferta e o presente quem ganha é você. É isso mesmo, gente. Tem condições especiais. Você compra agora e tem até 24 vezes, sem juros, sem juros para pagarem produtos selecionados no cartão Casas Bahia. E aí, se comprar no carnê, começa a pagar somente no décimo terceiro. Coisa boa, Lennon. Muito bom. Compre agora e só lá no décimo terceiro. Olha só, muito bom. Demais. E tem ofertas boas para a gente curtir também. Vem, vamos ver, juntinhos. Vamos começar já. Vem com a gente, olha lá. Vamos lá. Primeira oferta chegando por aqui. Começando hoje com essa TVzona de 50 polegadas, smart, Wi-Fi, 4K, apenas R$ 1.999 à vista, ou 10 parcelinhas sem juros ali de R$ 199,90 no cartão. Tudo, hoje em dia, não tem mais como ficar sem internet na TV, inclusive, né? Tem que ter lá o Netflix, né? Para ver série, para assistir Play Plus também. A Fazenda está aí, gente. A Record TV Paulista, R$ 1.999 à vista. Mas quero parcelar também, quero jogar lá no décimo terceiro. Parcela no cartão. É festa. Você faz a festa. É isso aí. Tem mais, tem mais. Tem muito mais chegando aí. Além dessa smart TV, tem celular, gente. Olha só, esse é um Samsung Galaxy A04E, bateria de longa duração, tela gigante, 6.5 polegadas, 64 giga, apenas R$ 649 à vista. É um ofertão no precinho, exatamente. É sério? Muito top. Gente, aproveita agora, R$ 649. Está com a tela quebrada, está daquele jeito, está capengando, R$ 649 à vista, no Pix. Coisa boa, hein? Demais. Esse aniversário está que está, hein? Estou gostando. Tem muita oferta. E olha só, para quem quer ficar fitness, comida saudável, tem Air Friday Amondio, 3.5 litros, cesta removível. Ó, apenas R$ 329 à vista, cada uma. Muito top essa oferta. Tem gente que vai pensar assim, vou esperar a Black Friday. Não, gente. Aniversário Casas Bahia, pelo amor de Deus. Morre já. Dedicação total a você. Esse preço, acho que não vai ter não, viu? R$ 329 à vista a cada. Fala sério. Muito bom. Está incrível. É agora, hein? Agora que sua mãe vai ficar feliz com esse presente também. Tem geladeira. Tem geladeira da Mídia, tamanho gigante. São 463 litros. A branca você vai pagar ali R$ 3.357. Ou pode fazer em 24 parcelinhas, sem juros do cartão, de R$ 139,90. Aonde que você leva uma geladeira por R$ 139,90? Eu também queria saber. Eu sei. Muito barato e é só lá na Casas Bahia. E também, caso você quer combinar com a sua cozinha, tem o modelo inox. E daí é só R$ 10,00 de diferença na parcelinha, 24 parcelinhas, R$ 149,00. Você já leva o modelo inox para combinar com a sua cozinha e ficar tudo lindo ali, hein? Eita, aniversário Casas Bahia. É para todo mundo que está acompanhando a gente. Presente para você, para a mãe, para o pai, para toda a família. E quem é recém-casado aí, de repente, está precisando trocar um guarda-roupa. Olha que coisa linda, gente. Amei. É isso aí. Para renovar o quarto ali, o guarda-roupa Mônaco. Tem espelho, seis gavetas, quatro portas, apenas R$ 1.299,00. Ou 10 parcelinhas mensais ali de R$ 129,90, sem juros, tá? Aniversário é isso. Paga parcelada sem juros. Oh, que beleza. Demais, gente. Não dá para esperar. É agora, viu? Vem, 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 vem você para o aniversário Casas Bahia e confira todas essas ofertas de pertinho, viu? Leva para casa. Aniversário Casas Bahia é o quê? É dedicação total a você. Dedicação total a você. Você conferiu aí com a gente, né? Aqui no Paulistão de Basquete, Franca, portanto, agora é o único representante do interior nas finais. Mas aí quando a gente fala de vôlei, hein? Quando a gente fala de vôlei, fala do estadual de vôlei, o Sésime, a gente está lutando para colocar Bauru na decisão, é? A gente pode ajudar com as nossas energias. Um dos finalistas, já está definido, ele vem da grande São Paulo, é o Guarulhos. A outra vaga vai ficar para o vencedor do jogo entre Bauru e Suzano, hein? E olha que curioso, na primeira partida em Bauru, deu Suzano, na segunda lá em Suzano, deu Sese. E a série, portanto, está empatada. Cada lado com a sua vitória. Então, neste domingo, energias positivas aí, porque acontece o jogo decisivo. Nesse domingo, às nove e meia da noite, mais uma vez em Suzano. E aí quem vencer avança para a final do campeonato, hein? Só que quem perder vai ter que ficar esperando o início da Superliga em novembro. Então, vai, Sési, São Paulo. Eu estou torcendo para vocês, porque o nosso interior tem que chegar nessa final, viu? E, ó, nos gramados, minha gente, nesse final de semana, o compromisso é do Ituano, viu? Do Ituano, porque amanhã, 5 da tarde, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, tem Brasileirão Série B, rodada número 32. E o Ituano vai enfrentar quem? O CRB de Alagoas. Vamos lembrar aí que o galo da nossa região vem de seis partidas sem vencer, gente. Está complicado, está difícil. Mas nem por isso, né? A gente sempre traz aqui o depoimento dos jogadores, do técnico. A confiança continua nesse projeto, viu? Inclusive do professor Márcio Freitas. E ele vem para falar agora. Fala aí, Marcinho. Sempre é bom ter jogadores de qualidade, jogadores intensos, jogadores que faz com que internamente a gente continue tendo uma disputa saudável, uma competitividade também muito saudável. Ter o retorno do Persson, a gente tem que ter calma com ele, calma com o Thiago, porque são atletas que retornaram e voltaram, retornaram e voltaram. E eu acredito que a gente vai ter o Ituano cada dia mais forte. E isso é bom para mim, porque como é poder ter o prazer de internamente ver uma competitividade tão saudável para jogar. Terço o apoio da torcida. O maior objetivo aqui é que o Ituano faça os pontos necessários para se permanecer ali entre os dez, que seja, ou sair dessa situação. E eu acredito, não tenho dúvida do que está sendo trabalhado no dia a dia junto com a comissão técnica, o quanto os jogadores estão se empenhando a ter uma filosofia de vencer aqui dentro, de vencer as dificuldades. Então, esse é o caminho que a gente vai continuar trabalhando. A fase não está boa para o Ituano, tá? Na tabela geral de classificação, o Ituano, por enquanto, é o décimo quarto colocado. Ele está separado da zona de rebaixamento apenas por duas posições. E do outro lado, ele enfrenta o CRB de Alagoas amanhã, às cinco da tarde, e o CRB está ocupando a décima posição, tá, gente? Décima posição, Ituano, décima quarta posição. Então, resumindo, o Ituano não tem chance de título na Série B do Brasileirão, também não tem chance de ficar entre os quatro primeiros na tabela. E o que está trabalhando agora, qual que é o foco? Se manter longe da zona de risco, tá? Porque está bem pertinho dela. Então, foco, força e fé. E vamos acompanhando também o Ituano nessa batalha. E no futsal, gente? No futsal começam hoje as partidas das oitavas de final da Liga Nacional, viu? Com duas partidas. Corinthians e Minas se enfrentam em São Paulo. E tem Foz Catarata contra Joinville em Foz do Iguaçu. E o compromisso do Sorocaba Futsal, o cachorro bravo, solta os cachorros aí, gente. É só na segunda-feira, tá? Só na segunda, em Santa Catarina. O adversário no mata-mata é o Joaçaba. E aí, na segundona, a gente vai trazer todos os detalhes pra você desse confronto. E desde o início da semana, a gente vem falando aqui dos Jogos Abertos do interior, viu? Terminam amanhã os Jogos Abertos. São cerca de 8 mil atletas que passaram, ainda estão passando lá por São José do Rio Preto. Muita gente da nossa região. E nesse momento, as competições estão nos momentos decisivos, viu? Tem times aqui, inclusive, da nossa região em busca de títulos. Então, vamos dar uma olhada aí nessas imagens pra você sentir um gostinho, gente. As meninas do Futsal de Marília, inclusive, atuais campeãs da Copa Record, elas sofreram, tá? E só venceram o Rio Preto, as donas da casa, nos pênaltis. Mas venceram, viu? Olha só o sorriso, que delícia esse clique, gente. Resultado, portanto, que tá levando o time da nossa região pra semifinal. Aí sim, Marília. Aliás, gente, como a bola não para nos Jogos Abertos hoje, o time também já enfrenta a Araraquara, viu? Hoje tem mais competição aí. O time vai enfrentar a Araraquara. E aí, se vencer, amanhã enfrenta o vencedor de São José dos Campos contra São Carlos. É assim, um em cima da outra. E comemorou, vão respirar de novo, que já tem outro jogo, tá? E o vôlei feminino de Sorocaba também tá em busca de título. E passou ontem pelo time de Limeira, com uma vitória por 2-7 a 0, viu? Uma vitória por 2-7 a 0. Hoje tem semifinal contra o Louveira. E quem vencer, encara amanhã o São Caetano ou o Rio Preto, na decisão do título. Vai depender aí de outros resultados. Bom, os Jogos terminam amanhã, passou rápido mesmo, tá tudo meio que voando. E em uma semana, movimentou demais representantes da nossa região. Que linda essa foto. Teve disputas em 28 modalidades, como a ginástica artística, que você tá vendo aí. E foi, gente, uma verdadeira festa do esporte do interior. A gente traz todos os detalhes pra você na segunda-feira do ranking geral, viu? Eu prometo. E uma última dos Jogos Abertos, hein? Hoje tem a decisão do título no futsal masculino. Atenção, Botucatu, tá acompanhando a gente aí? Botucatu contra Campinas. O jogo é às 5h30 da tarde hoje. Quem vencer fica com o título na modalidade. Aí, já pensou, gente? Botucatu voltar pra Copa Record na semana que vem com esse título na bagagem? Eita, mas vai ser demais, né? Sucesso pra equipe, então, da nossa região nessa decisão. Eu vou agradecer a sua companhia. Muito obrigada. E sextou, meu povo, sextou. A gente se vê agora no domingo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Record TV Paulista, no Visita na Record, viu? Tá imperdível. Um grande beijo pra você. Segunda-feira a gente tá aqui de novo no Esporte Record Interior. Alexandre Colim voltando pro balanço geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.